Fala pessoal! Tudo bom? O teu pai. Então, 1h12 da tarde agora, acabei de chegar em casa. Vamos conferir aqui o que a gente tem no site do Test Drive Unlimited Solar Crown. A animaçãozinha, beleza? Chegamos aqui na mesa. Bom, a Vivi acabou de falar que, a cada vez, você pode se juntar com a gente do Test Drive Unlimited Solar Crown, os dois clãs mais influenciais na cena de competição de Hong Kong. Para cada missão que você sucede, eu vou enviar um carro para o seu garagem para o seu trabalho rápido. Mostra-me que você tem o que é necessário de ser parte do Solar Crown e de se manifestar no mundo da competição elite. Bom, a Vivi acabou de falar que, a cada missão, ela vai mandar o carro para a nossa garagem. Se a gente lembrar das imagens vazadas que eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, a gente tem 6 vagas para carros e 5 missões. A primeira hoje e a revelação final quinta-feira. Acredito eu, então, que seja um carro para cada missão, 5 missões, 5 carros, e o último carro sendo divulgado, sendo revelado na quinta-feira, após as 5 missões. Vou ler esse texto aqui rapidamente. Ilha de Hong Kong decodificada. Vivian Hughes quer testar suas habilidades e seu conhecimento do cenário automobilístico de Hong Kong. Bom, eu conheço um pouquinho de carro. Ela recebeu notícias de um ex-concorrente e teve seu carro confiscado há alguns anos, durante uma intervenção policial altamente divulgada. Desde então, ele o recuperou e restaurou e agora planeja usá-lo para competir na próxima coroa solar. Sua tarefa é descobrir qual modelo ele dirigia naquela época. Vivian forneceu várias pistas, incluindo uma conversa por SMS, um relatório policial, uma localização no Google Maps e uma nota manuscrita. Use essas pistas para determinar o modelo do carro e inseri-lo no sistema para provar sua habilidade de navegar e decifrar o complexo mundo da cultura automobilística de Hong Kong. Vamos ver o vídeo aqui. Bem-vindo, eu sou Vivian Hughes, presidente da Comitê Solar Crown. Como você sabe, eu estou procurando conhecimentos que poderiam voar no radar para se tornar um novo prospecto para a nossa competição elite. As sua primeira missão, eu quero colocar suas habilidades para a sua habilidade. Isso permitirá me assustar sua estratégia e a sua habilidade de cifrar e manoeuvre entre os complexos de Hong Kong's cultura. Eu recebi recentemente notificado de uma competição de uma competição. Há alguns anos atrás, o carro foi implicado em uma publicidade de polícia policial. Ele já fez o necessário modificação para passar inspecção e o carro é agora que se tornou na rua. Ele já plans para usar o carro para competir em o próximo Solar Crown. Mas, ele já decidiu jogar jogos e já me ajudou a saber o modelo do carro que ele estava dirigindo antes de me dizer. Infelizmente, eu não tenho tempo para o seu antigo. Então, este será seu teste. O seu objetivo é descobrir o modelo do carro que ele estava dirigindo antes. Nós não precisamos o ano, só a manufacturer e a model. Eu te mostrei todas as coisas que ele me enviou para ajudar você em sua investigação. O texto conversa, a polícia documento, a Google Maps location e a handwritten nota. Essa missão vai testar sua habilidade de piece-se together informações de várias sources e draw accurate conclusões. Succeed e você demonstrou que você tem o que é necessário para crescer no mundo alto-stakes de Hong Kong. Boa sorte e eu espero ver seus resultados. Se você estiver se acostumado, se inscreva para a comunidade no Discord para o apoio. Eles te ajudam. Até lá. Bom, vamos ver aqui que pistas são essas. Essa é a primeira pista. Mas que... Que bodega é essa? Meu Deus do céu. O alfabeto inteiro. Os numerais também inteiros. De 0 a 9. E esse cara? É de alguma nota de dólar? Sei lá que bodega é essa. Vamos para o próximo aqui. Não entendi nada desse. O mapa de Hong Kong. Beleza. Está mostrando aqui essa área. Dutch and Loyalty. Novo hotel Hong Kong Century. Hotel 4 estrelas. Tá. Por enquanto eu não entendi nada. Vamos ver se a próxima dica é melhor do que essa. Porque até agora eu estou boiando. Agora a gente tem aqui... Que bodega é essa? É algum código que a gente tem que decifrar. Por enquanto está difícil as dicas. Eu achei que seria muito fácil. Sinceramente, galera. Eu achei que ia ser uma coisa muito easy para a gente decifrar o carro. Mas está difícil, hein? Vamos ver agora aqui a próxima dica. Ah... São as mensagens de SMS. Parece até mensagens do Messenger. E não do SMS. Mas enfim. Deixa eu ler aqui. Esse daqui eu não vou conseguir traduzir para vocês. Deixa eu ler um pouquinho aqui essas mensagens. Para ver se eu acho alguma coisa interessante. Ah! Tem um link do YouTube. Opa! Isso é interessante. Mas está codificado. Está encriptado, né? Está escrito aqui. Está encriptado. Esse link do YouTube. E agora? Como é que eu faço para descobrir? Não sei. Caraca. Ah! Deve ser uma daquelas... Um daqueles códigos anteriores. Quer ver? O alfabeto inteiro deve valer aquela outra imagem. A gente tem que juntar isso para descobrir o link real do YouTube. Com certeza é isso. A��분ação dos Francis. E agora? Com certeza é isso. O que? Com certeza é o que? Pera aí, a gente ainda tem o relatório da polícia. Eu tinha esquecido do relatório da polícia. Deixa eu ler esse relatório da polícia aqui. Será que eu consigo achar alguma coisa? Hum... Não parece ter nada nesse relatório da polícia. Eu acho que o segredo tá mais naqueles códigos lá, hein? Eu acho que o segredo tá naqueles códigos lá, pra descobrir o link do YouTube. É, eu não achei informação nenhuma nesse relatório policial aqui. Não sei se vocês acharam alguma informação nesse relatório aqui. Eu não achei budega nenhuma. Vamos voltar aqui pra página inicial mesmo. Mil milhão de anos depois, eu acho que é o Lamborghini Huracan. Vamos ver se é. Vou escrever Lamborghini Huracan aqui. Ué, como assim? Não é? É Lamborghini Huracan, mas o carro não é Lamborghini Huracan? Caraca, pera aí. Não, pera aí. Agora eu fiquei surpreso. Bom trabalho, você desbloqueou o Maserat MC-20. Caraca, galera. Por essa eu não esperava. Maserat MC-20 vai estar no test drive Unlimited Solar Crown? Você provou seu pensamento estratégico e navegou com facilidade pelas complexidades da cultura das corridas de rua de Hong Kong. Bem-vindo à Elite. Será que a gente vai ganhar esse carro na garagem do jogo? Não, porque eu não loguei. Com nenhuma conta aqui. Eu acho que eles só querem mesmo divulgar alguns carros interessantes. Provavelmente cinco carros. Ou seis, né? Seis carros inéditos na franquia Test Drive. Que a gente vai receber aqui no Test Drive Unlimited Solar Crown. Mas ó, foi pego surpresa, hein? Eu achei que a resposta seria Lamborghini Huracan. E seria exatamente o Lamborghini Huracan que apareceria aqui e não o Maserat MC-20. Bela surpresa. Isso já me deixou animado para as próximas partes da missão. Para as próximas fases da missão da Vivian Higgs. Amanhã, teoricamente, a gente tem duas missões para completar. Amanhã o meu filho tem passeio na escola dele. Então eu ainda não sei como é que vai ser o meu dia de amanhã. Teoricamente, uma hora da tarde. Eu não estarei disponível mais uma vez. Em vez de fazer uma live, que seria legal fazer uma live. Fazendo esse desafio, decifrando, junto com vocês. Provavelmente vai ser da mesma forma que eu estou trazendo hoje em formato de vídeo. Mas, com essa incrível notícia. E já temos um carro altamente cobiçado pelo mundo gamer no jogo. Eu encerro esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também o link do nosso grupo sobre Test Drive Unlimited Solar Crown no Facebook. Está na descrição do vídeo. Valeu, galera! Até amanhã! Tchau! 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 Obrigado.